A CIDADE NO BRASIL 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 Eu quis ver o cachorro lá dentro, nesse dia, desde os dois, tinha dois... O que você está contando a mentira? Maria Tereza. Está contando mentira, né? Os cachorros, onde a vizinhança, os cachorros estão contando a mentira. Quando eu coloco e coloco a manela, assim, sentada na janela, o sapato da manela cai lá embaixo. Ai, meu Deus. E o carro? E agora? E o carro vai ver? O sapato! A educação, Nau, ninguém chegou ali. Não, mas você está certo. É bom, é assim. Senão a gente... Vai, não é para o bastardo? É o que é o primeiro passo. Está certo. Ele está aprendendo a mentira, né, Matheus? Vai chegar um sapo lá, ó. Oi? 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 Oi?